Ah, você aí! Nem tinha reparado. Mas já que você tá aí, bora lá! Esta é a vida vista pela vida. Posso não ter sentido, mas é a mesma falta de sentido que tem a veia que pulsa. Quero escrever-te como quem aprende. Fotografo cada instante. Aprofundo as palavras como se pintasse, mais do que um objeto, a sua sombra. Não quero perguntar por quê. Pode-se perguntar sempre por quê e sempre continuar sem resposta. Será que eu consigo me entregar ao expectante silêncio que se segue a uma pergunta sem resposta? Lá chegando, puderam toda a vida. Todos verem identificar a causa daquele rumor. Um rapaz. Tracemos seu retrato de uma penada. Imaginem Dom Quixote aos 18 anos. Dom Quixote sem peitoral, sem loriga e sem perneira. Dom Quixote num gibão de lã, cuja tonalidade azul transformara-se numa mistura indescritível de borra de vinho com azul celeste. O rosto comprido e moreno, amassando o rosto saliente, sinal de esperteza. Os músculos do maxilar superdesenvolvidos. Indício infalível pelo qual reconhecemos o Gascão, mesmo sem boina. O horror intenso do pesadelo me invadiu. Tentei puxar de volta o braço, mas a mão se apoderara dele e uma voz extremamente melancólica soluçou. Deixe-me entrar, deixe-me entrar. Quem é você? Perguntei, enquanto lutava para me soltar. Catherine Linton respondeu a voz. Não sou mentirosa. Se fosse, deveria dizer que amo a senhora. Mas declaro que não amo. Detesto a senhora mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Nunca virei visitá-la quando tiver crescido. O que é mentira, né? Pra quem já leu o livro, isso é mentira. Como ousa afirmar isso, Jane Eyre? Como ousa, senhora Reed? Como ousa? Porque essa é a verdade. Pensa que eu não tenho sentimentos e que posso viver sem uma grama de amor ou gentileza? Mas não posso. E a senhora não tem piedade. Vá, inseto vil. Ou melhor, fique. Querei transformá-lo em poeira. E ó, se eu pudesse, com a extinção de sua miserável existência, restaurar as vítimas que você não diabolicamente assassinou. Esperava essa recepção, disse o demônio. Todos os homens odeiam os desgraçados. Como devo ser odiado? Eu que sou a mais infeliz entre as criaturas vivas. Ainda assim, tu, meu Criador, detestas e rejeitas a mim, tua criatura. A quem estás preso por amarras que apenas a aniquilação de um de nós pode dissolver. Monstro abominável! Demônio que tu és! As torturas do inferno são leves demais para teus crimes. Diabo desgraçado! Repreendes-me por tua criação. Vem, então, para que eu possa extinguir a centelha que tão negligentemente concedi. Música Tchau. Tchau. Depois que me deixaste, mãe, sinto um consolo imenso em escrever. E como se te falasse, comecei hoje a tirar sobre o papel, do coração onde as tenho intactas, aquelas bonitas histórias que aprendeste do meu avô. Foram-me bálsamo, ouvidas dos teus lábios nas horas de vigília, porque o espírito ia-se nelas e o fogo queimava só uma carne insensível. Só me conforto agora contra o desânimo que me invade. Escrevendo-as estou contigo. A ternura que derramaste nela é um santo óleo. Vaza-me do seio, onde o verteste e unge-me. Tuas palavras escuto-as ainda. Dê-o-lhes tua alma uma voz, para que murmurem assim ao meu ouvido. Uma das poucas coisas, e talvez mesmo a única que eu sabia ao certo, era esta. Eu me chamava Matia Pascal. E dela me aproveitava. Todas as vezes que algum dos meus amigos ou conhecidos dava prova de ter perdido o juízo, a ponto de vir ter comigo, em busca de conselho, ou sugestões, eu encolhia os ombros e respondia. Eu me chamo Matia Pascal. Obrigado, meu caro. Isso já sei. E acha pouco? Para dizer a verdade, eu também não achava muito. Como esse senhor Kauzebun é tão feio. Célia, ele é um dos homens com a aparência mais distinta que eu jamais conheci. Ele se parece demais com o retrato de Locke. Ele tem as mesmas órbitas profundas. O Locke tinha essas duas verrugas brancas e peludas? Acho que sim. Quando pessoas de certo tipo olhavam para ele. O senhor Kauzebun é tão amarelo. Melhor assim, suponho que você admire um homem com a aparência de um leitãozinho. Dodô! Exclamou Célia, olhando-a cheia de surpresa. Nunca ouvi você fazer tal comparação antes. E por que eu deveria fazê-la antes da ocasião perfeita? É uma boa comparação. A equivalência é perfeita. A equivalência é perfeita. A equivalência é perfeita. Vou me lembrar para sempre de como me atirou bruscamente com violência. No quarto vermelho. E me trancou ali. Embora eu estivesse muito angustiada. Embora eu gritasse, sufocando de tristeza. Tenha piedade, tenha piedade, tia Reed. E a senhora me castigou assim. Porque o seu filho me bateu. Me derrubou no chão. Sem motivo algum. Vou contar essa história exatamente. A qualquer um que me faça perguntas. As pessoas acham que a senhora é uma mulher boa. Mas a senhora é má. Tenho coração frio. A senhora é mentirosa. A senhora é uma mulher boa. A senhora é uma mulher boa. A senhora é muita coisa. O meu filho me bateu. A senhora é uma mulher boa. A senhora é uma mulher boa. Amém. 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 Seria isso? Ou... Prefiro as pessoas às couve-flores? Com certeza o dissera certa manhã que ela havia saído para o terraço. Esse Peter Walsh regressaria da Índia por um dia desses em junho ou julho. Não se lembrava bem, pois as suas cartas eram incrivelmente aborrecidas. Os seus ditos é que ficavam na memória. Os seus olhos, o seu canivete, o seu sorriso, a sua rabugice... E quando milhões de coisas se haviam desvanecido. De todo. Que estranho era. Mas poucas frases como aquelas sobre couves. Além de Fernando Pessoa, eu também gosto de sempre voltar a Jakinson nessa ediçãozinha da Everyman's Library Pocket. Essa não é uma edição desconhecida. É muito conhecida. O pessoal também já viu muito dela por aqui. E eu vou escolher uma outra poesia para falar, mas... Está em inglês, então eu vou deixar a tradução aí para vocês. A palavra é que... Quando isso é said... Some say... I say... It just begins to live... That day. I say... I say... I say... I say... I say... Música Marciosa Câmara Câmara Música Câmara Embo que nos reuniões nos reuniões, e aí, nós nos reuniões, nós nos reuniões, jogamos a japonês, e aí, muito rápido, há uma grande empatia entre o santo e eu. E, bom, nós nos vimos durante os dias que nos separaram de lhe agregado, que nós nos passamos juntos, ele foi 1º e 2º, e depois, ele decidiu de me ver em limousin. É um livro que eu escrevi, de uma parte, porque, me parecia que as mulheres de hoje tinham muito mal, praticamente, imoralmente, e que elas estavam em um estado de desequilíbrio. E, de outra parte, porque eu fiquei muito irritada, como muitas mulheres, pelo número de grandes fatias que se debitam a propos de nós e a propos de nossa situação. Monólogo da Simone de Beauvoir em A Mulher Desiludida. Imbecis. Puxei as cortinas, a claridade idiota dos lampiões e das árvores de Natal deixou de entrar no apartamento, mas os ruídos atravessam as paredes. Nunca que acaba. Quantos são? Centenas de milhares nas ruas de Paris. É a mesma coisa. Em todas as cidades da Terra, 3 bilhões, e só fará piorar. Como se já não houvesse famintos demais, eles se multiplicam cada vez mais. Até o céu está infestado deles. Daqui a pouco, eles vão se atropelar nos espaços como nas autoestradas. e a gente não vai poder mais olhar a Lua sem pensar que esses imbecis estão lá tagarelando. E eu gostava da Lua. Ela se parecia comigo. E eles a sujaram como sujam tudo. Eram horríveis aquelas fotos. Uma pobre coisa poerenta e acinzentada que qualquer um poderá pisotear. Eu era limpa, pura e intransigente. Sou assim desde criança. Trago isso no sangue. Não trapacear. Parece que estou vendo aquela garota engraçada de vestidinho amarrotado. Mamãe cuidava muito mal de mim. E uma dondoquinha que sussurrava. Então, você gosta do seu maninho? E eu respondia com toda calma. Detesto ele. Esse monólogo é muito bom. Eu gosto mais monólogo do que a Mulher Desiludida. Porque a raiva. E também a gente tem que entender a situação dela. E é engraçado porque ela precisou passar por isso para começar a olhar a vida contra os olhos. Não é a questão de certo ou errado. Mas é a questão de você começar a vislumbrar. Sim, com raiva. mas vislumbrar coisas que depois de tudo que ela passa ela vê que é muito inútil. Igual, por exemplo, alguém que passa por uma guerra. A pessoa que passa por uma guerra não vê muito sentido nisso. E quando ela se coloca nessa posição do que ela passou ela começa a ver também que essas idiotices e imbecilidades, como ela diz não faz sentido também. Mas de novo, eu sei que é a raiva. mas a gente também tem que entender que o contexto dela faz ela se sentir assim e gerar esses discursos raivosos. Porque mostra que talvez tudo aquilo que ela guardou para si ela só conseguiu soltar depois dessa tragédia. Depois de tudo de ruim que aconteceu com ela. e aí é só esse momento que foi libertador. e aí é só um e aí 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 e aí